Olá estudantes, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje é dia 15 de março, segunda-feira e estamos iniciando a nossa semana e eu espero que vocês estejam animados e hoje temos atividades bem legais para vocês. E eu gostaria de saber, quem aí gosta de música? A professora gosta bastante e eu espero que vocês também. Então procure um lugar bem aconchegante na sua casa e escute a música Os Dez Indiozinhos, contada por mim. Vamos ouvir então? Os Dez Indiozinhos Um, dois, três indiozinhos, quatro, cinco, seis indiozinhos, sete, oito, nove indiozinhos, dez pro pequeno bote. E um navegando rio abaixo, quando o jacaré se aproximou, e o indiozinho olhou para baixo, e o pote quase virou. Gostaram da música? Eu espero que sim! E agora que você ouviu com atenção, me responda! Quantos eram os indiozinhos? Ah, e qual é o nome da música? E quem se aproximou do bote dos indiozinhos? E quem estava dentro? E quem estava fora? Pense e responda! E agora, vamos pensar um pouco, onde será que os indiozinhos estavam de bote? Será que eles estavam na cidade, na floresta, no rio? Qual será esse ambiente onde os indiozinhos estavam? Então pense e responda! E o que será que eles comiam? Como era a casa deles? Olha, então para isso você vai pesquisar em livros, revistas, jornais, e descobrir um pouco dos costumes indígenas. E depois de descobrir, você irá gravar um áudio ou um vídeo e enviar para a sua professora contando. Combinado? Agora que você pesquisou e já sabe um pouco da história dos índios, Nós iremos aprender e conhecer hoje uma nova vogal, a vogal I, que está na palavra índio. E também pode ser escrita várias outras palavras com a vogal I, como igreja, iguana, ioiô. Olha, e ela é muito fácil de fazer. Vamos aprender? Pegue o seu roteiro de estudos, onde tem a atividade da vogal I. Você irá, usando o dedo indicador, passar de cima para baixo, em cima da vogal. E agora você irá usar um lápis de cor ou giz de cera, irá seguir o pontilhado, Fazendo assim, a escrita da vogal I. Olha como é fácil! E agora que você já ouviu a história, pesquisou, fez a escrita da vogal I, Vamos aprender mais um pouco e nós vamos aprender brincando! E você, sabia que a farinha de mandioca e o fubá de milho eram uma comida típica dos indígenas? Isso mesmo! Então hoje nós iremos fazer uma atividade usando farinha de mandioca ou fubá de milho, O que você tiver na sua casa. Você irá encher um recipiente, pode ser um prato, E usando o dedo indicador, você irá traçar a vogal I no prato, como nesse modelo. Aproveite também e faça a escrita da vogal A, da vogal E e do numeral 0. Combinado? Um beijo da professora Sônia e até a próxima aula!